O que essa pessoa pensa, o que ela sente e qual vai ser a atitude dela em relação a você? Você vai escolher, você vai pensar na pessoa que você tem sentimentos e vai trazer a energia dela para cá, simplesmente isso. E juntos vamos desvendar aí os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Esse é o nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver, vamos descobrir os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos, desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, o canal que mais cresce. Quero agradecer a todo mundo que está deixando seu like, todo mundo que está se inscrevendo no canal. O like é muito importante, por quê? Você quando dá like, coloca comentário, o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo. E com isso eu trago sempre conteúdos novos para vocês, tá bom? Canal Enigma do Oriente, o canal que você acredita, o canal que você confia. Bom, sem mais delongas, é, gostaram? Sem mais delongas, é, vamos dar continuidade aqui na nossa tiragem, é, vamos descobrir quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoinha que você gosta, tá bom? Bom, vamos lá, as três opções já estão feitas, tá? Opção número 1, o baralhinho da Santa Sara Cale. Opção número 2, o baralhinho branco. Opção número 3, o baralhinho roxo. Faça a sua escolha, mentaliza, traga energia pra cá. Escolha com calma. Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar prosseguimento para que o vídeo não fique tão extenso, tá bom? Então, afastar a opção 3, afastar a opção 2, vamos na opção número 1, o baralhinho da Santa Sara. Pensamentos dessa pessoa por você. Vamos ver os pensamentos. Os sentimentos, pessoal, qual são os sentimentos? E agora, a atitude que essa pessoa vai tomar em relação a você. Lembrando a vocês, pessoal, é impossível combinar com todo mundo. Por isso que eu sempre aconselho a fazer uma consulta particular, ok? Para você que escolheu aqui a opção número 1, gente, o baralhinho da Santa Sara Cale. Vamos ver qual é o pensamento dessa pessoa em relação a você. Essa pessoinha aqui pensa em você com muito amor, com muito carinho. Essa pessoa gostaria de ter alegrias com você novamente. Pensamento dela é um pensamento de amor, pensamento de sucesso, de felicidade. E confirma, essa pessoa gostaria de ter uma segurança com você. Esses são os pensamentos dela. Ela pensa em se comunicar com você, mandar um tipo de mensagem. Por quê? Porque existe sentimento entre vocês, é um sentimento que cresce cada vez mais, tá? Vejo aqui que essa pessoa, na linha de sentimentos, ela sente amor, paixão por você. Ela sente o desejo de estar com você. Ela sente estabilidade, ela sente segurança ao seu lado. Essa pessoa tem muito sentimento por você, só que é uma pessoa que não fala, tá? Mas eu vejo que esse sentimento só cresce, tá? Essa pessoa, como ela vai agir com você? Essa pessoa movida pelo desejo, pela lealdade, pelo amor, pela amizade. É uma pessoa que está com muita saudade. Vejo ela pensando demais em você. Ainda se encontra parada, tá? É uma pessoa que ainda não vai agir. Mas você já está no pensamento dela. Ela já pensa em consertar algum erro que ela possa ter cometido com você. Por quê? Sinto aqui uma energia de arrependimento. Sinto aqui que essa pessoa, logo, logo, ela vai te procurar. Por que que eu falo isso? Porque tem muito amor, tem muitos sentimentos. E ela já está pensando em te mandar algum tipo de mensagens. Ela não para de pensar em você. E na situação que aconteceu aí, entre vocês aí, tá? Que houve esse término. Aqui é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom, gente? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 2, o baralhinho branco, pessoal. O baralhinho branco. Vamos para os pensamentos dessa pessoa que você trouxe pra mesa? Quais são os pensamentos dela? Vamos ver, vamos descobrir. Aqui, ó, a primeira linha são os pensamentos, tá? Não se confunda. A segunda linha são os sentimentos. Quais são os sentimentos desse ser amado por você? Sentimentos dessa pessoa na segunda linha. E na terceira linha é a atitude. O que essa pessoa vai fazer, pessoal? Eu estou curioso. Você está curiosa? Está curioso? Eita, vamos descobrir. Bom, vamos lá. Pra você que trouxe a energia dessa pessoa aqui pra opção número 2, o que essa pessoa pensa em relação a você? Olha, o pensamento é muito positivo. É um pensamento onde o amor cresce bastante. Essa pessoa, ela sabe que vocês têm um enraizamento. Entendeu? Existe uma coisa plantada nesse sentimento aí. O pensamento dela é esse. O pensamento dela, na carta da chave, fala que ela gostaria de resolver alguma situação envolvendo vocês. Provavelmente vocês não estão juntos, tá? Pra maioria das pessoas. Aqui, essa pessoa pensa muito em você. A carta da lua fala de pensamentos, fala de sentimentos ocultos. É uma pessoa que pensa, sente, mas ela não fala pra você. E o pensamento dela é de trazer uma novidade na sua vida. É de trazer uma grande mudança, tá? Eu vejo aqui que na linha de pensamento, na linha de pensamento é isso, na linha de sentimentos. A segunda linha. O sentimento dessa pessoa pra você é o sentimento de amor, é o sentimento de trazer novidade, o sentimento dela de trazer dificuldade. Essa pessoa tem dificuldade de expressar os sentimentos, tá? Tem muito desejo e o sentimento dela aqui tem muita tristeza, tem muita mágoa. Por que que tem isso? Porque eu vejo que vocês não estão juntos, gente. A maioria daqui não estão juntos, estão bloqueados, estão afastados. E essa pessoa se tornou fria, tá? Como ela vai agir, Igor Silva? Gente, essa pessoa aqui, o desejo dela é se comunicar com você. Movida pelos sentimentos. Já está na mente dela e ela vai fazer isso. Pode demorar um pouquinho? Pode, mas não muito, tá? Pra maioria das pessoas aqui, essa pessoa vai se comunicar com você. Porque tem sentimentos, tá? E ela quer resgatar esse relacionamento. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai te dar uma oportunidade. Ela está realmente passando por certas dificuldades, tá? Aonde ela vai superar e pra poder realmente te dar uma oportunidade. Entendeu? Ô gente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é vir a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Quero agradecer todos os comentários. Eu olho todos, tá? A interação está muito legal. Logo, logo vai começar as promoções pra quem compartilhar os vídeos, tá? Vamos concorrer a algumas consultas aí, grátis, tá bom? Bom, deixe o seu like, se inscreva no canal. Vamos pra opção número 3. Pensamento dessa pessoa por você. Pensamentos. Sentimentos. Vamos, sentimentos. E a atitude, pessoal. O que essa pessoa vai fazer? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Todos os dias aqui com vocês, com vídeos diários, tá bom? Bom, gente. Aqui o pensamento na linha número 3 aqui, pra quem escolheu o baralhinho número 3. Essa pessoa pensa em você com muita alegria, com muita leveza, querendo trazer uma grande mudança. E fazer uma possível viagem pra te ver. Porque os pensamentos dela por você são muito fortes. E só crescem cada vez mais, tá? O Igor Silva. Qual o sentimento desse ser humano por mim? Sentimento de harmonia, um desejo de harmonizar as coisas. Sentimento é um desejo de ir até você, demonstrar amor, demonstrar valor. Levar carinho até você. Talvez essa pessoa achando que o momento é muito favorável. Que o momento é muito... Momento que vai trazer muita sorte pra ela. Se ela vier até você. Tem muitos sentimentos aqui, gente. Sentimento, desejo, vontade de estar juntos. O Igor, essa pessoa não oculta sentimento? Sim, gente. Essa pessoa tem sentimento, mas não fala. É fria ou frio. Porém, é uma pessoa que tem amor por você. Como ela vai agir, Igor? Gente, no momento eu vejo essa pessoa, pelo orgulho que ela carrega, não vai fazer nada ainda. Vai ficar mais um pouquinho parada. Esse ciclo aí, houve uma finalização. Mas essa pessoa te ama. E no futuro, essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude. Não é agora. Demora um pouco. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, como ela pensa em você? É uma pessoa que leva a vida no momento. É uma pessoa que não pensa em ter um relacionamento com ninguém. Ela quer novidades, ela quer viagens, ela quer mudanças. Mas ela pensa em você com carinho. Mas ela não quer um relacionamento no momento. No momento, ela ainda está presa a alguém do passado. Por isso que essa pessoa aqui não quer envolvimento com outra pessoa no momento. Ela corre de envolvimento porque está presa ao passado. Gostaram, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Sempre com vocês. Lembrando a vocês, segunda-feira tem live, gente. Aqui no nosso canal do YouTube. Espalha pra todo mundo. Canal Enigma do Oriente está no ar. E agora com lives. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.